Então, na hora que o Gil falou indicar no Rodolfo, ela deve ter falado, é, porque ele vai sair. Foi, foi isso, moço. Teve isso. Ela falou pra mim, moço, que tava achando que eu ia sair, e ela falou pra mim com essas palavras, falou, não vou mentir, não. Ela falou que não, porque então, naquela hora que tava vocês dois, eu e ela, para de falar isso, que não sei o que, toda hora ela falava. Aí, depois que saiu, Bastião, que terminou o paredão, que eu fiquei, ela falou pra mim com essas palavras, eu não vou mentir, não, eu achei que você ia sair.